Estamos de volta e já vamos falar sobre o polo cerâmico de Terezina que já está completamente preparado para o Natal. Nas lojas, presépios e outras peças decorativas compõem todo o cenário para o clima natalino no intuito de atrair os clientes que não abrem mão das peças de cerâmica na decoração neste período do ano. Falar de artesanato e não citar o polo cerâmico de Terezina é não compreender a força predominante desse local. Aqui, mais de 280 famílias vivem da renda do artesanato, objetos de decoração, acessórios e nesse período há uma demanda maior na fabricação dos famosos presépios de Natal. Com o final do ano chegando, muitas pessoas procuram presentear aquela pessoa especial. Por isso, eu falo aqui direto do polo cerâmico de Terezina para mostrar algumas opções para vocês. Então, vem comigo! A Raimunda Teixeira, conhecida como Raimundinha, é representante da Cooperarte. Ela fala como o polo cerâmico vem se preparando na fabricação das peças para este final de ano. A gente sabe que todos os anos, quando há nos últimos dois meses do ano, aumenta essa demanda, principalmente a questão dos presépios. Então, por exemplo, os presépios, a gente já começou a trabalhar desde o mês de agosto, sabe? E nós, artesãos, já começamos a trabalhar com essa produção, né? Mas também, além da questão dos presépios, tem a parte religiosa, que são as imagens de santo, anjo também. Nem todo mundo, ah, não posso comprar um presépio, mas posso fazer minha mesa de Natal com anjo, a gente faz. A gente faz também a parte decorativa também, sabe? Tem muitas opções de peças para decoração, tanto para você dar uma decorada na sua casa, dar um toque diferente. Presentes para todas as idades. Para presentear, a gente tem a linha decorativa, a gente tem uma variedade enorme e de vários tamanhos. A gente tem também a parte religiosa, que são os teços, a gente faz os teços de vários tamanhos. Hoje também é um produto que está muito na moda, na verdade, que é os colares de mesa. A gente tem ele também de vários tamanhos, de várias cores, enfim, você visitando o polo cerâmico, você vai encontrar uma variedade enorme, tanto para presentear, como para decorar a sua casa. Aí, Mundia, como é que está a expectativa das vendas? A gente já notou, observou que já teve um acréscimo nas vendas, né? Principalmente na procura dos presépios, né? A gente, na nossa expectativa, ainda que aumente mais essas vendas, agora que já estamos no mês de dezembro, entendeu? O pessoal já sempre deixa para arrumar a sua casa na última hora ou presentear. Então, aqui o Ponte Velho tem essas opções de presente, você poder dar um presente com a coisa original da terra, feita por artesão e artesã que se dedica, colocando um pouco do seu sentimento, um pouco da sua alma naquele produto, né? Então, a gente sempre pede mesmo aos nossos clientes que presenteiem e valorizem aquilo que é feito por mão dos artesãs e artesãs aqui de Terezinha e do Piauí. Legenda Adriana Zanotto